reinicialização, então você pode ir instalando os demais drivers, então vamos aqui extrair outro esse aqui é o do chipset, então a gente está detectando para ver se o hardware é compatível o chipset é compatível, bom, finalizamos aqui os drivers que você precisa para a sua máquina esses são os drivers básicos, como eu disse para você, depende se você tiver outros componentes se você tiver uma placa Wi-Fi, seja ela PCI, se você tiver uma placa de captura, qualquer coisa que seja além disso você também baixa os drivers, tá? aqui inicialmente é o que você vai precisar, os drivers da placa mãe e da sua placa de vídeo atualizados então vamos reiniciar aqui, eu já vou aproveitar e mostrar para vocês uma configuração que ficou faltando no vídeo anterior e a gente já parte para os games Com mais de 20 anos no mercado internacional, a Deepcool é líder em tecnologia e inovação na área de refrigeração para seu computador, confira mais no link na descrição desse vídeo Bom, então dando aí sequência na série de montagem aqui com o Ryzen 3 2200G, o nosso PC Gamer de entrada aqui do canal se você não acompanhou ainda o vídeo anterior onde eu fiz a instalação do Windows e as primeiras configurações dá uma olhada aqui no balãozinho e veja os vídeos anteriores também da série mas se o que realmente importa para você é instalar os jogos, acompanha comigo então que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo mas tenha um pouquinho de paciência porque é um processo um pouco mais demorado do que só sentar na máquina e sair jogando Bom, aproveitando e voltando aqui na BIOS, uma coisa que faltou mostrar para vocês no outro vídeo foi como configurar aqui a quantidade de memória que o sistema vai alocar ali para o gráfico integrado então a gente tem uma memória compartilhada com o sistema, então como a gente tem 8GB de RAM dependendo das aplicações ali, a gente vai conseguir usar até 2GB de RAM só para o vídeo integrado e vai ser compartilhado ou seja, a sua RAM vai diminuir para 6GB para todas as demais operações no sistema, então vamos dar uma olhada aqui Bom, como eu disse para vocês, cada fabricante acaba mudando a posição aqui no da Gigabyte você vai ter que vir em gráficos integrados, você vai ter que forçar você tira aqui o MA Mode, você tira do automático, coloca em especificado e aí você vem aqui de automático, que aqui ele em tese colocaria automaticamente a quantidade de memória que estaria destinada para o gráfico integrado então você vai vir aqui e colocar 2GB, então ele vai limitar a quantidade ali a 2GB para o seu sistema considerando que nós temos aqui apenas 8GB, isso vai ajudar bastante então você vai salvar e sair e voltamos aqui para o sistema operacional Bom, finalmente aqui voltou o sistema operacional, eu falei para vocês que demora quando está instalando a atualização eu achei que já era outro século Bom, voltei aqui Porra, mas e antivírus, Rob? Você não usa não? Está querendo pegar vírus no seu computador? Está maluco? Perder toda a sua fortuna aí? Perder seus bitcoins? Eu não uso, galera, eu uso o Windows Defender mesmo e basicamente eu evito entrar em sites porcarias ou baixar programas duvidosos no meu computador, então eu não utilizo esses antivírus e também sou bem cético em relação aí às suas necessidades, né? Eu utilizo de vez em quando, faço uma manutenção ali no meu computador principal com anti-malware, anti-spyware, dou uma rodada ali de vez em quando, mas realmente eu me policio, tá? Bom, temos aqui tudo configurado, está bonitinho, já está redondinho o computador Ô louco, hein, cara? Pô, pega leve aí, bicho, vai morrer, calma, fi Bom, a gente abre aqui o navegador mais uma vez e vamos baixar ali Steam Estean Então você digita aqui Estean Vai lá na loja do Estean e coloca instalar diretamente aqui, tá? Você colocando instalar, instale agora, download gratuito Steam é gratuito, os jogos que nem sempre são, né? Mais uma vez ele vai pedir autorização para você você manda ele instalar pode instalar em português, né? Ou você pode instalar, sei lá, em dinamarquês tanto faz Eu vou instalar no disco local C mesmo, tá? Porque, enfim, eu falei para vocês da divisão Deixa eu até mostrar para vocês aqui, né? Que está particionado o HD, ó Então você vem aqui no computador Uh, não está, não está ativo Então tá bom Calma, não pregamos cânico Vamos aqui Windows Disk Manager Management Aqui Criar e Alterar Bom Tá vendo que essa partição aqui é de colocar o C e essa daqui está nada Ela não está ativa Então o que você vai fazer? A partição 2 aqui, ó Ela está morta a partição Então você vem aqui, ó Formatar Você vai colocar aqui, ó Disco vai chamar Backup Não, Backup Fica muito Backup, né? Vamos colocar aqui É Outro disco Beleza? Você pode colocar o nome que você quiser Vamos colocar uma formatação rápida Ok Isso caso não apareça ali para vocês a outra partição, tá? Se você tiver feito a partição Change Format em Letters Aí você vai colocar aqui, ó Vamos colocar ele como D Aparecido Como diz, colocar o D O outro disco, no caso, né? Que é o mesmo Que loucura, né? Bom, galera Então, como eu disse para vocês Tem as duas partições Aqui nós temos Com o sistema operacional Já está ocupado um pouquinho E aqui a gente vai deixar Para instalar jogos Para guardar seus arquivos Enfim, para coisas que você Realmente não quer perder Por que eu não instalo A Steam aqui? Porque depois você vai ter Que fazer a instalação De novo Você até pode colocar aqui E vai funcionar Mas se você não é um usuário Muito avançado Eu recomendo que você Já meta ali no Deslocal C E a instalação é bem fácil, né? Então, instalar Isso você vai fazer Para os outros programas também Para o Origin Para o Uplay Para o da Epic Para o Battle.net Enfim, todos os outros programas Para o Galaxy of Game Enfim 500 mil programas Que a gente precisa, tá? Você vai mandar ele finalizar aqui E ele vai ver Se tem atualizações recentes Do programa Aí ele vai baixar As atualizações Depois, se você tiver uma conta Você vai entrar na conta E vai logar E eu vou mostrar para vocês Como que você vai configurar aqui Para instalar os seus jogos Então aqui Se você já tiver uma conta Você vai iniciar uma sessão Se não tiver Você cria uma conta Na Steam que me disse É gratuita a conta Não se cobra nada Como eu já tenho a conta Eu vou colocar aqui Não vou mostrar para vocês Se você já tem uma conta Ele vai pedir para você Uma autenticação Se você já usa O autenticador no celular Se você já é um cara Mais avançado Mais esperto Ele vai mandar para o seu celular A autenticação Ou ele vai mandar Para o e-mail Que você cadastrou Então Recebi a mensagem Do Group Steam Estou pronto para inserir O meu código especial De acesso Então você vai ter que entrar No seu e-mail E copiar o código Que vai estar lá Para você poder logar Você copia Você copia Cola aqui E ele vai autorizar Essa máquina Você pode inclusive Identificar essa máquina Vou colocar aqui Como PC de entrada Aí eu vou saber Que esse computador Eu posso lembrar O computador Ele não vai ficar Pedindo autorização Se você vai na casa Do seu amigo Você coloca PC do Pedro E aí você coloca Não lembrar desse computador Porque daí Toda vez que alguém For logar naquela conta Se acidentalmente Ele bater a tua senha A tua conta ali Ele vai mandar Uma mensagem para você Falando Você quer que acessem O seu computador de lá Aí você diz que não Vai deixar o Pedro Ficar usando a tua conta lá Ele vai deixar prata A sua conta do CS Muito bem Colocou aqui o código Ele fala Pronto Agora você pode Acessar a sua conta Nesse computador Ok Ele vai abrir ali O Steam Bom galera Então é isso Abrindo aqui Ele já vai direto Para a sua biblioteca Então tem a visualização Aqui de todos os jogos Que você possui Aí você pode colocar aqui Em grade Fica mais fácil Você visualizar Ou em lista Como você achar Mais prático Colocando aqui Você pode Mandar instalar Eu vou mandar instalar Aqui um jogo Que eu jogo bastante Aqui GTA San Andreas Então vamos aqui GTA San Andreas Bom Quando você manda instalar Ele vai pedir para você Escolha o local de instalação Se você quiser instalar No disco local C Coisa que eu já não recomendei Você é não fazer Por que você está querendo fazer? Está fazendo cagada Se você quiser instalar Você instala no C Se você quiser instalar No disco local D Às vezes não sei Por que eu digo no C Porque às vezes tem gente Que instala o sistema operacional No SSD E aí algum jogo Que precisa carregar texturas Mais rápido Como um PUBG Ou um GTA Que demora Você acaba deixando no SSD Mesmo Então nós não queremos Nós vamos colocar no outro disco Lembra? Outro disco E aí o que eu faço? Então criar nova biblioteca Steam No disco D O disco D É o outro disco Então eu vou clicar aqui Aí ele vai Você vai falar Ok No disco local D mesmo Nova pasta Aí ele vai colocar Steam Library Ele já vai criar uma pasta Você não precisa colocar nada Deixa essa foto de gente Que tá mesmo Você vai lá Selecionar E pronto Ele já criou uma pasta Naquele HD Eu vou mostrar pra vocês Naquela partição do HD Eu vou mostrar pra vocês Por que que é bacana isso Então você manda em avançar Aceito Ele vai criar os arquivos Vai instalar o jogo Aí você fala Bacana Legal Muito joia Toda vez que você for instalar Escolhe aquele lá Ou uma pasta que já tenha No disco local C Isso vale para os outros programas Também Por exemplo No Origin Vai lá nas configurações Do Origin E manda ele instalar No disco local D Tudo que ele for baixar E instalar Manda ele instalar no D Pra ele não ocupar espaço Do disco local C E o Play A mesma coisa Quando você for instalar Manda ele instalar Lá no disco local D No outro disco No caso E aí Toda vez que você Quiser utilizar um jogo Ele vai estar lá Bom No Origin é meio bosta Como eu falei pra vocês Pra você fazer Essa recuperação de arquivo Eu não consigo entender Por que Q&A Coloca tanta dificuldade No programa deles Na Steam é bem fácil O que você vai fazer É o seguinte Quando você instala do zero Vamos supor Falar assim Pô acabei de instalar O programa Acabei de instalar tudo E Deu pau ali Na minha partição Descolocar o C E agora Eu vou utilizar novamente Aqui O que que eu faço Bom Você vem aqui então Em Steam Configurações Pastas de biblioteca E você vem aqui Faz de conta que não tá aqui O D Você vem aqui Adicionar pasta E aí o que você vai fazer Fala Pô acabei de instalar Não tem nada Meus jogos estão todos desinstalados Vai aparecer assim pra você Que não tem nenhum jogo instalado Aí você vem aqui D Steam Library E você coloca aqui Em selecionar Aqui se eu mandar Ele vai falar que já está Já tem esse diretório lá Mas se você não tem Ele vai falar Ok Ele adiciona essa pasta Aí o que acontece Os jogos que estão lá na pasta Ele vai reconhecer E já vai começar a instalar Então é bem fácil Com o Uplay É a mesma coisa Você pode colocar lá E localizar jogo instalado Tem ali uma opçãozinha embaixo Que você coloca Localizar jogos instalados É isso que eu queria mostrar pra vocês É bem básico Eu sei que muita gente já está enjoado De saber isso aí Mas tem algumas artimanhas Que a gente vai mostrando pra vocês Se vocês tem algumas dicas A gente pode fazer mais vídeos Mostrando ali Algumas configurações Dos programas Utilizados pra games E posso mostrar aqui pra vocês Em um vídeo Mais umas configurações Como eu faço pra configurar os jogos Quando eu vou jogar ali O que eu uso normalmente Pra configurar As configurações gráficas Ali né Pra não pesar tanto Pra ficar equilibrado Se você quer saber ali Como monitorar o seu PC Pra saber se ele está tudo ok Se está funcionando bonitinho Redondinho Dá uma olhada aqui nesse vídeo Que eu já trouxe pra vocês Aqui no canal Mostrando como faz Pra monitorar o desempenho Do seu computador Pra saber se está tudo redondinho É aqui que começam os testes Então eu vou instalar os programas Desse vídeo que eu falei pra vocês Aqui no computador E começar a gravar aí Os testes pra vocês Beleza galera? Então dá pra você gravar Com uma placa de vídeo de captura Que é o que eu faço aqui Ou vocês podem utilizar Um programa aí Como o Relive Ou o GeForce Experience Beleza? Então se ficou alguma dúvida Deixa aí nos comentários Pessoal aí já tem mais experiência A gente vai trocando ideia Aqui a gente vai se ajudando Se você tem sugestões Pra mais vídeos Nesse segmento Deixa aí nos comentários Vai ter teste com esse computador Eu sei que está todo mundo Enjoado de saber já O desempenho Mas eu quero mostrar pra vocês E a próxima ideia É mostrar como fazer um upgrade O que você pode melhorar nele Mantendo ainda As configurações básicas Se você gostou Se você curtiu Deixa um like Se você ainda não é inscrito Do canal Inscreva-se no canal Clica ali no sininho Pra receber as notificações De novos vídeos Deixa aí o seu comentário Sua sugestão E pra quem ficou até agora Tem um bônus aí no final Que é isso aí Que o Dimon que colocou Na Steam Na Steam Tem também a opção De você mostrar o FPS Enquanto você está jogando Basta você vir aqui em Steam Configurações E aqui ó Contador de quadros por segundo FPS Você escolhe onde você quer Que ele mostra No caso eu uso aqui No canto inferior direito E eu coloco Cor em alto contraste Pra poder ver Melhor o FPS É útil essa opção E eu uso bastante Pra não ter que ficar Com aquela tela do MS Na minha cara toda hora E é só isso aí mesmo Eu vou ficando por aqui Valeu Falou E até a próxima E até a próxima